Salve galera, aqui é o Tito, mais um vídeo de Broteiro Tavisal Terrors, hoje vamos jogar aqui com um novo personagem, vamos jogar com o Bucaneiro, com materiais coletados tem 100% de valor, coletar o material elimina a recarga de todas as suas armas, 100% de ataque speed, menos 100% de ataque speed, o inimigo dropa os materiais, estranho isso aqui, eu basicamente eu quero uma arma que bata com bastante força, tipo arma laser ou essa aqui também é boa, o tijolo combina com esse personagem aqui, mas eu não estou muito a vim de fazer o tijolo não, vamos de arma laser, ela é uma arma lenta e é uma arma que dá muito dano, Ih, aí ferrou, nossa aí ferrou feio, meu Deus, nossa, Pô, é vacilo demais Ué, os 50% dali foi levado a sério, pô Dessa coleta aqui que eu estou precisando Pô, louco Aí, eu pego aqui a toma Ai, meu Deus do céu Isso Ai, meu Deus do céu Nossa Pô, estranho, hein Bem estranho, na verdade Eu vou ter que ter velocidade para sair desses demônios Enquanto eu não encontrar material Isso aqui é interessante Mas eu queria outra arma laser Dá para pegar um triturador também, sinceramente Boa Uma bela loja, na verdade Gravei e foi tudo Pega o material para recarregar tudo Estranho não poder começar com a arma que tem a mesma passiva dele, né É, meio que a arma ia ficar sem passiva, né Já que o boneco já tem essa passiva de atirar quando pega material, né Faz sentido Ah, chance crítica PV máximo Você, 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 você Tava, tava Tô dando uma sorte assim aqui, hein Eu acho que eu não me importo em reduzir o ataque speed Bom que as duas armas que eu peguei aqui, elas ainda nem área, né Uma tem perfuração pra caramba e outra tem explosões Se paga, eu quero aumentar o número de inimigos pra ter mais chance de dropar material, né Ah, eu quero ataque speed, mano, não sei se eu quero Talvez eu queira, né Vou pegar esse aqui só pra ter o roll de graça Mais uma coleta Ah, esse aqui é ruim porque vai nerfar muito dano de perfuração daqui, velho Vambora Pô, quando não dropa material é muito ingrato, cara Quando não dropa material é uma tristeza Eu sei, é 50% de chance de não dropar Ah, mas parece que ele tá com mais chance de não dropar Olha, nossa Boa Deu boa, deu boa, deu boa Uh, não vou recusar uma nova de PV máximo Ahn Não Ok, ok Uma traca infernal Não precisa de travar isso daqui Eu quero mais crítico Um wave de boss que vai ser um pouco complicado, né Porque pra matar o boss eu vou precisar que os minions em volta dele morram Então talvez eu precise de ricochete Só que o ricochete é um item que não é garantido de vir na sua loja Uma coisa que eu sei que eu quero é reduzir o mobile speed do Niviu Tranquilo Tranquilo Não sei se vale a pena pegar o attack speed Putz Ah, na real vai ter duas orders, então menos mal Dá 7 dano Pensa crítica Pô Mais inimigos E outro triturator Tá Mas eu queria ter só um triturator vermelho e o resto todo de arma laser Boa, boa, boa Ahn Chasse crítica Sorte Pode ser bom pra conseguir armas De mais nível Cara, eu não quero aumentar o attack speed do inimigo na onda 8, velho A onda 8 é muito perigosa Isso aqui é muito bom, cara Pra isso daqui, ó Uh Essa sorte foi grande, cara Aplicar slow neles pode ser interessante também, né, velho Porque eu fico muito tempo sem atirar e eles... É, na real não faz muito sentido, né Eu teria que deixar eles em slow por padrão Eu meio que dou um one shot neles Acho que ele teria mil mesmo, na verdade Parando pra pensar Porque se eu tô atirando, eu tô matando, tá vendo? Meu dano é muito alto É, esse boneco aqui realmente é um boneco pra usar armas que dão muito dano e atiram devagar Não vale a pena pegar uma minigun, por exemplo, com esse carinha aqui Não vai fazer nenhum sentido Se ela aparecer, eu não vou pegar Agora um lançador nuclear, meu amigo Imagina, atirar assim quando lançar o nuclear Olha Olha Bom demais da conta Vou dar mais um pouco de sorte pra conseguir continuar vindo essas armas boas Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Combina as duas e pega essa Putz Tá Não é o que eu queria Não é o que eu queria Mas ah, foi isso Chance crítica Dano longo alcance Dano de explosão Área de explosão Uuuh Aí dá pra começar a focar em ter vários trituradores com dano de explosão aumentado Cara, tô sentindo um caweb de onda, vai ser uma delícia Só tomara que eu não esteja errado, né? Porque olha, às vezes quando eu fico sem tirar, dá um certo nervoso Deu muito material nessa wave aqui Hummm É, não vejo por que não Da velocidade que eu vou perder velocidade é literalmente agora Nossa, ela já tá aqui Tá Criei roubo de vida de alguma maneira Uh Recarga de 6.5 a cada 2 disparos Como é que funciona isso aqui com o meu personagem? Dá pra testar, mano Se ele for muito lento eu vendo depois Bora Ah, às vezes eu... a minha passiva countera esse efeito? Se não counterar só depois eu vender Eu peguei um... ah, eu peguei isso aqui Eu posso comprar e depois eu vender ele pra um preço alto ainda Eu posso comprar e depois eu vender ele pra um preço alto ainda Eu posso comprar, velho Eu posso comprar, velho Duas gachotas Pode ser, pode ser Ah, roubo de vida Eu posso comprar 50 de XP ganha 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 Eu não consigo reparar se funciona, velho Eu não consigo reparar se funciona, velho 30 segundos Entre os ataques Então eu acho que meio que se countera Não é leve em consideração o cooldown da arma 3 caixas? Lindo Quero... de graça eu vou pegar Se não fosse de graça eu nem pegava E me dá mais roubo de vida e mais chance crítica Bateu quanto? 4K É, tá muito bom HOLY SHIT HOLY SHIT Olha o que que veio Jesus Christ kid Quem você pensa que é pra me dar uma arma assim na minha mão? E achar que eu vou recusar? Vamos lá Nossa, eu... Hum, achei difícil Pegar uma onda aqui, hein? Olha, olha, olha Enquanto tem material no chão nós somos deuses pisando na terra Mas quando falo material meu amigo tá até um nervoso Mais Easy peasy Não Sim 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 Você não pode criptar? Você não pode criptar? É... É... Eu tenho isso aqui, né? Talvez seja bom Pegar um robo de graça Vou pegar um robo de graça aqui Dando em roubo de vida Eu não quero perder roubo de vida, eu quero aumentar roubo de vida Eu fiquei muito bom mas não vai valer a pena pra mim Nossa Nossa Eu não tenho nada elemental pra pegar então Dando contra-chefe compensa mano Tipo vai ter um chefe Tem os dois chefes finais, né? Então vamos levar isso em consideração Pô 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 É isso Se tem material ele fica safe Quando Quando dá aquela Momento de não ter nada no chão aí Aí eu tranco Eu tranco curioso Eu tranco curioso Ficou meio estranho né mano Vá pô Não Pera aí pô Pô Vou arrumar Eu tranco cuidadoso Ah Ataque se fez por causa do inimigo vivo Acho que eu não ligo pra esse item Sinceramente Quanta arma eu tenho diferente uma da outra Eu acho que eu pego isso pra trocar por isso Eu acho É uma bela loja Cadê eu ir amantar os inimigos? Eu preciso disso Perdi um anulado Eu tenho um tempo de armadura só 3 Eu tenho que tomar cuidado Posso levar dois itens e morrer Eu acho Se vier na loja eu tenho que comprar armadura Um ricochete não faria mal mesmo hein Pode vir na loja Pode parar de fazer graça e vir na loja Ricochete Temos de crítica Será que vai vir um cinza agora? Não, nem veio É a arma laser azul tá dando menos do que tudo aqui né É bom achar uma... sei lá Preconto coleta Dano por 2 segundos após coletar um consumível Pode ser Outra Obit Order É só fazer a bola de neve Pause mil dano no inimigo com um só golpe Eu já tinha feito isso Por que eu ganhei esse ativament de novo? Tem um ativament que ia assentar acho que 15 inimigos com um só golpe Como que eu faço isso? Vou ter que jogar com um braço só E daí eu não sei se uma explosão contaria como um golpe só Ou se tem que ser tipo uma arma melee Pô, esse aqui tá sendo um pouco satisfatório Tá até bugando meu áudio Porque eu vou atirando sem parar aqui Eles não derrotou o material E eu continuo atirando sem parar Por causa que eles vão atirando o material Novecentos materiais Mil materiais Longo alcance Chance coletiva É É rapaziada Press F For my laser gun Acho que ela seria muito roubadora Nem tá sendo Minha perfuração tá safe Já não preciso comprar isso aqui Mas... Horrível lança chamas Todo segundo projétil ganha 100% de crítico Mas é corpo a corpo Meu corpo a corpo não tá lá essas coisas 27 contra tipo 30 200 Eu tenho 4 coisas explosivas Mais crítico Não quero perder roubo de vida Interessante isso aqui Esse aqui seria bom na wave passada Esse item ali Ele é muito bom na real Ih fudeu Fudeu Cabelo encolheu Aí choveu né Pego material Pego material Pego material Se eu matar os bichos muito longe também complica a situação 2 levels Eu to upando bem né mano, peguei o 850 XP, agora peguei o pavão também que dá muito XP. Estou upando bem até, a armadura seria bem vinda, não vou ficar roletando para sempre senão não posso perder muito dinheiro. Bom que veio ali a armadura, pouco de vida é menos elemental, 500 de dano haha. Tá, é um Elite aqui agora, como é que vamos fazer para matar um Elite? Se fosse a mãe, estava tranquilo para matar o Elite, mas não é a mãe. Na real, o que que? What? Que Elite? O que? Eu sou o Elite aqui. Eu sou o verdadeiro Elite nessa brincadeira. Tá maluco filho. Eu aposto que foi o meu lançador ali, o obliterador que acabou com a arma daquele bicho. Talvez o obliterador é a arma mais roubada que você tem, com esse personagem aqui. Porque dá muito dano e você dá tira sem parar. Uma arma que dá muito dano e perforação infinita, praticamente. O Itens do Invenimento tem que vir em God, hein? Tem que vir em God, hein? Não é o que eu esperava, não. 28k, é, bateu muito essa arma aqui. Não quero uma torreta, não. Não. Também não quero essa arma. A área de explosão, eu tenho quatro armas explosivas, então eu vou querer pegar sim. Eu prefiro um triturador normal do que um triturador... Não, acho que não. Eu acho que não. Wave 18? Já? É um carinha estranho esse personagem aqui, mas é um cara bem forte, né? Por conta daquela primeira wave que a gente teve ali que o inimigo não deu algum material, eu fiquei assim, rapaz, vai ser complicado isso aqui. Mas, tá safe. Fala, eu tô só encontrar o troféu de caça, pra esses critérios me renderem uma graninha extra. Eu vou tentar. 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 Não! Não! Sim! Quero! Quero! Não! Eu tô com um porrão negativo, tomando tempo que eu pegar aquilo. Eu queria ter o triturador roxo. Ou isso aqui roxo. O quão bom é isso aqui, cara? Eu ia tirar sem parar. Acho que é bom para dano em área isso aqui. Eu não tô com problema em dano em área. Eu tenho explosivos afinal de conto. Que lojinhas miseráveis. Tá. Eu quero ter duas dessas ou quero ter uma vermelha? Acho que uma vermelha, hein rapaziada? Uma vermelhinha? Hoje nós vamos de área infinita. Eu não vejo porque usar esse cara na área infinita. Na minha cabeça não teria muita graça. Quase mil de dinheiro. Mil de dinheiro. Dando longo alcance. Oitocentos. Mil cento e cinquenta e nove. Talvez ter duas com esse carinha seria melhor, né mano? Tardívida para não morrer. Insta. Ah, isso aqui vai ser relevante, velho. Ah, que dor. Ah, que dor, cara. Ah, que dor do caralho, mano. Não vai aqui pelo pato de armadura. Ah, mano. Tô muito triste que aquele apareceu comigo sem dinheiro. Nossa, ferrou. Calma, calma, calma. Pensa. Não se esqueça que você precisa dos meus pequenos para atirar. Isso! Boa! Aí! Easy peasy! Caramba, que personagem forte esse carinha aqui. Eu ganhei o tapa olho. Os projetos ganham mais uma perfuração e aceitos críticos, 3 chance crítica e menos 10 de precisão. Tá bom, tá bom. Esse foi o Bucaneiro. Bem fácil. Muito fácil mesmo. Eu acho que ficou fácil, sinceramente, por conta desse item quebrado aqui. Porque o obliterador é um item devagar que bate muito. Mas com ele é um item rápido que bate muito, tá ligado? Então é isso. Então é isso. Dá um like aí, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!